Eu estou aqui na sede do India Today, que é o maior grupo de mídia aqui da Índia, fica perto de Nova Delhi. Nós estamos fazendo uma visita aqui do BRICS Mídia Fórum, é o fórum de mídia do BRICS, a cúpula desses países do BRICS, como vocês sabem, aconteceu antes dos dias 15 e 16 no estado de Goa, que fica no oeste aqui do país. E agora está acontecendo esse encontro dos jornalistas, que são um encontro voltado para discutir temas de uso da mídia nos BRICS. O BRICS abarca, claro, temas do sistema financeiro, mas o BRICS não é só isso, também tratou de temas como saúde, como meio ambiente e outros temas relacionados a comércio, por exemplo, e é por isso que as reuniões continuam não apenas quando os presidentes estão se reunindo, mas também ao longo do ano, somente na presidência indiana, foram 115 encontros. De Nova Delhi, na Índia, Paola de Hort.